Como anunciamos ontem, pela quarta vez no ano, a Petrobras aumentou o preço da gasolina e do diesel nas distribuidoras. Na sexta-feira, ou melhor, nesta sexta-feira, perdão, já tinha posto aqui na região com a gasolina beirando a casa dos R$ 6. Algumas pessoas precisam abastecer o veículo todos os dias para trabalhar. É o caso de Arleã. Todo dia eu coloco R$ 10 de gasolina. Isso é um furo no bolso, né? É maria. E agora com a gasolina que vai custar quase R$ 6, e aí? É, não tem condição não. A partir desta sexta-feira, dia 19, o preço dos combustíveis terá mais um aumento. A gasolina, por exemplo, pode chegar até R$ 6 o litro. O que aumentou foi o preço do barril internacional. O preço do barril que é vendido para a Holanda, nos Estados Unidos, na Rússia. O Brasil não usa esse petróleo. O Brasil produz o seu próprio petróleo, refina no Brasil, vende no Brasil com mão de obra brasileira. Por que nós estamos equiparando os nossos preços, já que nós temos essa autonomia e essa soberania energética por causa da Petrobras? Mas por que nós estamos equiparando esse preço ao preço internacional? Esse é o grande equívoco que está fazendo o brasileiro pagar cada vez mais caro pelo preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. O preço médio de venda da gasolina nas refinarias de Petrobras passa a ser de R$ 2,48 por litro. Aumento médio de R$ 0,23. Já o preço médio do diesel passa a ser de R$ 2,58 por litro. Um aumento médio de R$ 0,34. É a quarta alta do ano nos preços da gasolina e a terceira no valor do litro do diesel. Seu Edson, que trabalha como mototaxista, sente as consequências do aumento. Seu Antônio é motorista de aplicativo e coloca R$ 40,00 de gasolina por dia. Quando chega o sábado, são mais de R$ 200,00 que foram embora durante a semana. Está difícil. Hoje, o pai de família está vivendo hoje só de rodando, mas nós vamos parar tudo, porque não tem condição.